A laje de uma casa na Compensa 3, Zona Oeste de Manaus, desabou e atingiu uma família de 5 pessoas. Entre elas uma grávida de 9 meses e também uma criança de 4 anos de idade. Dona Juliana, a filha Beatriz, grávida de 9 meses e mais uma criança de 4 anos e 2 adultos, estavam nesta casa na rua T4, Compensa 3, quando a laje desabou. A estrutura de concreto atingiu toda a família. Na hora foi um desespero, porque foi um estrondo imenso, né? Parecia assim que estava rasgando alguma coisa, aí quando caiu tudo em cima de nós, fiquemos todos desesperados. Quase todos os móveis foram perdidos. Restos de uma cama e de cadeiras permanecem em frente à casa, que está cheia de rachaduras. O susto maior foi com Beatriz, de 21 anos, que na próxima semana vai ganhar neném. Ela ficou presa nos escombros, foi levada à maternidade e passa bem. Mas se desesperou quando não viu a filha de 4 anos. Eu gritei por ela, por causa que ela é uma meninazinha, também graças a Deus que ela estava na porta. Mas eu sou promada por causa disso da minha filha, né? Que eu fiquei desesperada por ela, mas graças a Deus, Deus me livrou ela. A família teve apenas ferimentos leves e, por enquanto, está abrigada na casa de uma vizinha. Um homem foi assassinado durante uma festa de aniversário na BR-174. Quem nos traz os detalhes sobre esse caso é a repórter Larissa Santiago. Mariana, Paulo César Duarte, de 40 anos, foi assassinado dentro da sua própria casa, aqui no Parque Lusitano, no Ramal do Luso, na BR-174. Ele, a esposa que está grávida, as duas filhas, o sogro e a sogra, iam comemorar o aniversário do sogro. Eles estavam na parte de trás da casa, arrumando as mesas para a festa, quando dois bandidos invadiram a casa, amarraram a família e colocaram em determinado cômodo. Paulo conseguiu se libertar e reagiu. Os bandidos revidaram com tiros pelas costas. Os convidados que estavam chegando ouviram os disparos e começaram a buzinar. Os bandidos fugiram. Paulo chegou a ser encaminhado. Ao 28 de agosto ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Larissa Santiago, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Larissa. 30 toneladas de lixo são retiradas todos os dias dos igarapés de Manaus. E no período da vazante dos rios, a situação pode ficar ainda pior se a população não colaborar. Não é de hoje que os urubus rondam os igarapés de Manaus. Atraídos pelo lixo, ocupam parte da orla. E em meio a tanta sujeira, a gente encontra seu Alcides. Mas, aos 83 anos de idade, ele viu aqui uma maneira de ganhar dinheiro. O que eu vendo é um real. Vai para Belém para fazer brasileiro. Esse é o contrato que eu tenho. É, mas nem todo mundo acha vantagem em ficar tão próximo de latinhas e garrafas pet. Essa parte que sobe aí, isso daí fica podre. É, dá muita dor aqui nesse meio, quando a gente passa aqui. Traz doença, traz bicho, traz tudo. A prefeitura montou um esquema para limpar os igarapés da cidade. Aqui tem trabalho todo dia. Vem todo tipo de lixo, vem animais, geladeiras. Aqui mesmo no igarapé do Franco, vocês vão verificar a quantidade de material que tem. Acumula muito garrafas pet. Elas vêm desde a zona leste, zona norte, em todo esse leito do igarapé do Mindu e do 40. Tudo seria mais fácil se a população fizesse o simples gesto de jogar lixo nas lixeiras e não nos igarapés. No próximo bloco tem a festa em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, a padroeira de Parintins. E você vai conhecer o cigarro eletrônico, uma alternativa dos fumantes para diminuir a quantidade de nicotina durante o fumo. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho